Olá, o nosso Viva Bem de hoje está começando e nós vamos falar sobre primeiros socorros. O que fazer nas situações mais corriqueiras e que causam medo na hora de socorrer uma vítima de acidente de trânsito? Ou uma pessoa que sofreu queimaduras? Há também os casos de choques elétricos, intoxicações, desmaios. O que levar no kit primeiros socorros? Sobre essas e outras dúvidas, eu converso com a médica plantonista do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Porto Alegre, doutora Juliana Cardoso Fernandes, também responsável pela emergência do Hospital Ernesto Dornelis. Mas antes de eu conversar aqui com a doutora Juliana, nós vamos ver algumas dicas sobre primeiros socorros. Primeiro a gente sacode alguém que está caído no chão, sacudimos, ele não respondeu. A gente faz mais um teste, que é um teste de dor, que pode ser com os nossos dedos sobre o meio do peito, tá? A gente aperta bastante, não é carinho e não é massagem, a gente aperta, tá? Ou então vocês podem dar um beliscão também, bem forte, para ver se ele tem alguma reação. Essa vítima também não respira, ou seja, ela não tem movimentos respiratórios, né? De subir e descer no tórax. A gente vai então posicionar sempre ela no chão, né? E se a gente estiver sozinho, o primeiro momento é o momento de chamar ajuda. A gente aciona 192, tá? E depois a gente começa a atender a parada. Todo o início do atendimento da parada é pela compressão torácica. O que é isso? É vocês apertarem o tórax, né? Estando numa superfície rígida, hein? Ela precisa estar numa superfície rígida, para que eu possa fazer uma compressão desse coração. O que eu quero é apertar esse coração. Qual é o local da compressão torácica entre os dois mamilos, bem no centro. Como se fosse uma linha imaginária passando entre os mamilos. Bem no centro dessa linha, eu vou posicionar as minhas mãos. A mão esquerda pode ser primeiro, tanto faz. E a direita por cima, ou ao contrário, se vocês têm mais força com a esquerda. Essa vítima está no chão, né? Eu vou entrelaçar as minhas mãos. E a força que eu vou fazer é apenas no terço inferior, mais próximo ao punho. É assim, nessas bochechinhas aqui da mão, mais próximo ao punho, é que a gente vai colocar a força, tá? A força não pode ser espalhada por toda a mão, porque senão a gente perde qualidade da compressão. O meu tórax, o tórax de quem vai fazer a compressão, é bem acima, em 90 graus, com o tórax da vítima. Então, eu não faço uma compressão aqui atrás, porque eu perco força, eu perco fôlego, né? Não tenho fôlego para atender a parada. Então, eu trago o meu tórax em 90 graus, com o tórax da vítima, e eu simplesmente largo o peso do corpo, tá? Quantas compressões eu vou fazer, né? Em torno de 100 a 120 em um minuto. Isso é importante. A gente não pode ter nenhum ritmo muito acelerado, né? Nem um ritmo muito devagar. Ao final de um minuto e meio, no máximo dois minutos, ele vai cansar. E está indicado a troca de quem faz a compressão, tá? Então, quem vai fazer a compressão, se posiciona no lado oposto, ao lado do tórax. E quando eu retirar a minha mão, a outra pessoa coloca a minha mão. Ou seja, não tem interrupção nenhuma. Antigamente, se fazia parte do boca a boca. Hoje em dia, não está mais indicado. Então, a gente vai fazer as compressões até a chegada da ambulância. Um minuto e meio, dois minutos, quando já vai estar cansado, outra pessoa substitui, sem interrupção. Quando vocês fizerem a primeira compressão, se ela se mexeu, se ela piscou o olho, e é importante que vocês estejam olhando para a vítima, se ela mexeu, piscou o olho, mexeu o braço, parem a compressão. É porque vocês tiveram algum problema na avaliação e essa vítima não está em parada. Ela está inconsciente. O bebê, mais ou menos até um ano de idade, é bastante comum ele se engasgar com algum objeto, brinquedo. Então, é extremamente importante que a gente trabalhe sempre com a prevenção. Nenhum objeto pequeno pode estar disponível ao alcance do bebê, porque ele vai se engasgar. Tudo ele vai levar à boca. A gente pega a criança, coloca ela de preferência nas pernas de vocês. Pode tentar fazer isso no colo, mas é mais seguro que a gente faça nas pernas, vocês sentadas. E façam cinco movimentos, cinco tapas na região das costas. Tentando levar o músculo, o diafragma, para que faça a expulsão desse objeto. Cinco tapas, então. Um, dois, três, quatro, cinco. Vira o bebê, vê se consegue enxergar o objeto. Ele já saiu, ok. Se ele está na boca e vocês conseguem visualizar o objeto por inteiro, vocês podem remover. Muito cuidado ao enfiar o dedo na boca da criança, que vocês podem empurrar o objeto mais para dentro ou provocar o vômito. E a criança pode aspirar esse vômito. Esse vômito pode ir para o pulmão, que não é nada bom. Se o objeto ainda não saiu, vocês vão fazer esse movimento pela frente. Empurrando, como no adulto seria a boca do estômago, lembrando que a criança tem um tórax bem menor. O tórax é melhor em relação ao abdômen. A gente vai, ao final do tórax, fazer cinco tapas. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre cuidando para a criança não cair, né? Por isso, ela vai estar nas pernas de vocês. Enxergou o objeto, remove. Que bela aula para a gente, né? Vocês estão bem contentes aí em casa que a gente trouxe realmente essa matéria maravilhosa. Mas, doutora, agora vamos conversar um pouquinho aqui, doutora Juliana. A gente viu ali o que a gente faz numa parada respiratória, por exemplo, né? A primeira parte do vídeo. O que a gente não deve fazer? Uma das coisas que é muito comum, às vezes, a pessoa não fazer é tentar agir e fazer algum movimento com essa pessoa que está numa possível parada cardíaca, porque entra em pânico, porque realmente é uma situação de muito estresse para quem está vivenciando, principalmente se é uma pessoa conhecida, familiar. E não aciona o serviço de resgate, que foi um dos pontos bem citados pela colega ali do SAMU. Primeira coisa é chamar. Exatamente. Então, na cadeia da ressuscitação, que é considerado pela sociedade americana e a maioria dos locais de referência para esse tipo de atendimento, a cadeia começa entre identifique se a vítima está precisando, está inconsciente, aciona o serviço de resgate e aí inicia-se o suporte básico, que é o socorro imediato que o leigo pode fazer. Que é fundamental, porque muitas vezes as pessoas têm medo de se aproximar ou de tocar na vítima por fazer alguma coisa errada. Então, quando você aciona o serviço 192, você vai ter, passando as informações para o serviço, vai poder ter orientações também do que fazer. O serviço vai orientando na hora. Exatamente. Olha, está respirando, não está respirando, vê se a pessoa se movimenta, estimula, né? Porque muitas vezes na hora a pessoa fica em pânico, não consegue pensar e reagir. E aí é importante é tentar manter a calma. Manter a calma, fazer esse contato e seguir aquela orientação, né? Não parar a compressão torácica quando ela é indicada. A senhora falou num dado importante, se ele está respirando, não é parada respiratória, não é parada cardíaca? Não, não é parada cardíaca. Se a pessoa está respirando e reage, ela pode ter tido uma síncope, que pode ser um desmaio ou uma crise convulsiva. E fazendo esse procedimento, em seguida ela dá sinal que não é? Exatamente. Às vezes a pessoa pode gemer, pode sentir dor ou pode abrir os olhos, pode ter alguma reação que fica claro para quem está tentando socorrer, de que realmente aquilo não é uma parada cardíaca e sim, é um desmaio puro e simples, com causas variáveis, digamos assim. E enquanto isso a SAMU está se movimentando para chegar lá, né? Exatamente. Bom, mas nós vimos engasgo em criança, ficou muito claro o vídeo, muito bem feito para quem fez, para quem participou dele, muito, né? A colega lá do SAMU, maravilhosa, né? Mas eu quero saber engasgo em idosos, qual é o procedimento? O procedimento em adultos, né, é um pouquinho diferente, porque como o adulto ele não vai ser posicionado no colo do socorrista, digamos assim, normalmente a manobra é feita por trás. A pessoa que vai dar o socorro para o engasgado, ele se posiciona atrás da vítima e coloca uma mão por cima da outra, bem nessa posição, nessa região do estômago, e faz aquele soquinho que ela descreveu na criança. Exatamente, que é uma manobra chamada manobra de Heimlich. Então a gente coloca aqui, atrás da vítima se posiciona e faz essa compressão, que é justamente para acionar essa região do diafragma, para poder a pessoa expulsar aquele corpo estranho, às vezes, que está na via respiratória. As duas pessoas de pé? Exatamente. Vai se posicionar com a vítima e fazer essa manobra, exatamente, de pé. E se for um idoso que não está conseguindo ficar em pé, pode ele sentado e a pessoa por trás fazer e baixar a cabeça? Exatamente, pode, exatamente. Isso aí já é a professora que está funcionando aqui. É, o baixar a cabeça não ajuda muito. Não é necessário. Porque quando a pessoa baixa a cabeça, ela faz essa via aqui ficar mais obstruída. Então sempre no engasgo, numa obstrução respiratória, o objetivo é abrir a via aérea. E a gente abre a via aérea quando a gente ergue o queixo da vítima, né? Então a posição ereta de pé, se ela está engasgada ou sentada, é alguém ir por trás e tentar fazer essa manobra. Sempre em cima do estômago. Exatamente. E sempre tentar manter a via aérea aberta. Ah, ok. E que essa posição caída, virada ou com o pescoço fletido, ela vai dificultar que essa via aérea fique aberta. Claro. E caso de intoxicação, aquelas intoxicações repentinas começam realmente, a gente nota que a pessoa está ficando completamente diferente. É, no Brasil a gente vê que a maior causa de intoxicação ainda é medicamentosa, né? Em crianças por acidentes domésticos, né? A criança tem acesso à medicação, ingere um vidro de antibiótico ou de remédio para febre. E nos adultos podem ser por uso errado de dose, né? Tomou dois, três comprimidos, seu antipertensivo a mais. Ou tentativas de suicídio, questões psiquiátricas que a pessoa ingere propositalmente uma grande quantidade de medicação. Então, normalmente, quando a intoxicação é medicamentosa, depende muito da quantidade de medicamento que foi ingerido, o dano à saúde. Pode ser desde sintomas colaterais daquele próprio remédio, quanto uma situação mais grave, como coma, insuficiência renal, insuficiência de fígado, né? Perda de consciência, crise convulsiva. E se for de um alimento, por exemplo, tem gente que não sabia, come camarão e começa a empolar. Começa a fazer. A minha avó dizia, dá um meio copo de azeite. Funciona isso, doutora? É, normalmente... Normalmente, quando a pessoa já tem, já tá manifestando uma reação, que é esse, o racho, que a gente chama que é esse vermelhão, a coceira. Isso. Ela já tá absorvendo de alguma forma, se foi alimentar, já tá na via da corrente sanguínea, aquele produto que causou a reação. Então, o adequado, né, se é uma reação intensa e rápida, é procurar um serviço de emergência para um atendimento médico, né? Porque eliminar, através de vômito, uma pessoa que já tá manifestando sintomas, geralmente não é o suficiente, né? Ah, ok. E o vômito provocado, ele pode ter efeitos danosos, porque, por exemplo, se é uma pessoa idosa, vomita, como ela citou ali, o vômito que acontece em uma situação de urgência, às vezes ele pode ser aspirado. E pelo idoso também, não só pela criança. Exatamente. Então, esse vômito que é aspirado, ele causa, ele pode causar uma pneumonia, né? Então, induzir vômito, assim, domiciliar, não é uma estratégia segura para resgate de intoxicação. A nossa estratégia aqui tá sendo segura, né? Nós estamos trazendo muitas indicações e é como eu digo sempre aqui, nada melhor do que o conhecimento e espalhem o conhecimento, né? Primeira coisa, manter a calma. Nós vamos a um pequeno intervalo e vamos saber mais e vamos aproveitar muito a estada aqui da doutora Juliana, que eu já agradeço, fechou a sua agenda para poder estar aqui com a gente neste momento. Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.com.br Também pode nos encontrar no facebook.com.br Programa Viva Bem, como vocês fazem sempre, né? Nós continuamos o nosso assunto sobre primeiros socorros com a médica plantonista do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Porto Alegre, doutora Juliana Cardoso Fernandes, também responsável pela emergência do Hospital Ernesto Dornelles, o nosso Hospital Ernesto Dornelles, né? Mas antes, nós vamos ver algumas dicas também agora sobre primeiros socorros. Vamos mostrar? A crise convulsiva, tanto em criança quanto em adulto, ela em geral é generalizada, ou seja, são contraturas musculares involuntárias, a pessoa não faz porque ela quer, então ela tem tremores em todo o corpo. O que eu devo fazer nesses casos? É bastante comum, né? Ela é desencadeada por várias doenças, diferentes doenças, não só a epilepsia, a epilepsia é o que o pessoal mais conhece, mas pode ser um tumor cerebral, no adulto por abstinência a álcool, a drogas, um AVC no adulto, um acidente vascular cerebral, ou qualquer outra causa. Na gestante também, eclâmpse é bastante uma doença, bastante comum. O que a gente vai fazer? Enquanto a criança ou o adulto está tendo as contraturas musculares, a gente não vai impedir o movimento, né? O que a gente tem que fazer? Proteger em relação ao ambiente. Então, se ela está tendo convulsões no meio de uma sala de aula, por exemplo, cheia de cadeiras e classes, a gente remove os objetos e deixa ela sem conseguir bater em nenhum objeto. Outra coisa importante que a gente pode fazer é pegar o nosso próprio casaco, o casaco de alguém, um lençol, enfim, e proteger uma toalha, proteger a cabeça enquanto ela tem as crises, para que não fique batendo no piso, né? Ela vai estar caída, né? No piso. Deixa ela ter as contraturas. Em geral, é um minuto, um minuto e meio, vai passar as contraturas musculares. Depois disso, na sequência, ela tem um período longo de sonolência, né? Ela fica bastante sonolenta. E é importante, então, neste período, que a gente deixe esse adulto ou criança virado de lado até a chegada da ambulância. Então, ela fica lateralizada, né? Pode apoiar aqui com cobertor ou ficar segurando essa vítima. Por que que a gente deixa ela lateralizada? Para que a língua caia para o lado e não atrapalhe o espaço da respiração dessa criança. Não impeça, não cause problemas à respiração desse adulto ou criança. O sangramento em qualquer local do corpo, ele tem que ser contido, ou seja, a vítima tem que deixar de perder sangue. Para isso, eu vou usar pressão, força, sobre o local que está sangrando. Como eu tenho que me proteger, porque eu estou lidando com sangue, a gente pode pegar em casa, qualquer saquinho plástico, para proteger a mão e faz, então, uma forte pressão para que essa vítima deixe de perder sangue. Eu tenho que enxergar que o sangue parou de escorrer. Comprime até quando? Até a chegada do socorro, se o sangue foi acionado, até a chegada de alguém que coloque a mão e contenha esse sangramento. Ou se vocês forem levar para uma emergência, alguém vai ficar fazendo só isso, contendo o sangramento até a chegada da emergência. É importante que o paciente não perca mais sangue, perdendo sangue, ele perde a fonte de nutrição para as células, que é o oxigênio. No caso de um sangramento muito mais importante, que seja, por exemplo, aqui na região inguinal, que esteja muito fundo, vocês não estão conseguindo conter, a gente pode colocar um pequeno pano lá dentro do fundo, que está muito profundo, e depois conter o sangramento com força, aguardando a chegada da ambulância. Ah, que explicação ótima! Mas me chamou a atenção ali, vamos começar pela questão da convulsão, né? Convulsão em adultos, em idosos, também se põe de lado e só se contém, porque não foi feito nenhum outro procedimento, a não ser afastar de possíveis batidas em outros objetos e de lado. É só isso também, doutora? Exatamente. E uma coisa fundamental que a gente vê, que existe uma cultura popular muito forte em relação ao medo que a pessoa engula a língua, né? Ah, exatamente. Então, existe, assim, um grande número de pessoas que vão, colocam a mão na boca da pessoa e tentam segurar a língua, puxar a língua com esse receio. Na verdade, é impossível se engolir a língua, a língua é presa na boca, né? E o que acontece é justamente isso, é a obstrução da via aérea pela posição. Como nas outras situações de engaja, etc. Então, a posição de resgate, né? Com a proteção da cabeça para que as batidas durante os tremores ali da convulsão seja adotada, isso é universal. Adulto, criança, idoso, tem que ter o mesmo cuidado. E não tente puxar a língua da vítima. E chamar o atendimento em primeiro lugar de novo. Chamar e orientar uma pessoa que já é epilética, que esqueceu de tomar seu remédio, tem uma crise breve, às vezes até se recupera rapidamente e não precisa ir numa ambulância de resgate até um atendimento. Mas uma pessoa que está tendo a primeira convulsão da sua vida, que teve uma queda com trauma e que seguiu, depois dessa queda, uma crise convulsiva, pode ser um caso de potencialidade mais grave, porque é uma situação nova. Então, posicionar a vítima, não puxar a língua é fundamental. A pessoa pode se machucar tentando puxar a língua. Um dos músculos mais fortes do nosso corpo é o maceter, que é esse músculo da mastigação. Então, a pessoa convulsiva, ela contrai todos os músculos. Então, ela pode morder e arrancar o dedo do socorrista. Ah, entendi. Na tentativa de fazer essa manobra de segurar a língua, que não tem necessidade. E é um movimento involuntário também dela. Exatamente. Então, a pessoa vai fazer isso de forma involuntária, inconsciente. Mas a senhora falou em algo muito importante nos dias de hoje. A gente sabe que a gente está com a população envelhecendo, as casas não estão preparadas. São as quedas em idosos. Às vezes, as pessoas, não, está se queixando o que se queixou. Sempre só caiu, só bateu um pouquinho com a cabeça, mas está bem, senta aqui, já deu. Então, tem que buscar atendimento sendo idoso? É, a queda é uma causa importante de dano ao idoso. Porque vários danos podem acontecer em função de uma queda simples. Na decorrência depois, né? Exatamente. Uma queda da própria altura, o idoso está caminhando, se desequilibrou, escorregou no tapetinho. Ou o chinelo que não estava bem calçado, não deu uma firmeza e a pessoa caiu da própria altura. Às vezes, uma queda da própria altura pode não causar muita preocupação. Mas ela pode provocar, por exemplo, uma fratura de fêmur numa pessoa idosa que tem osteoporose. E que isso, na hora da queda, pode ter alguns sinais que possam chamar a atenção de um risco maior de fratura ou não. Então, se a pessoa caiu, como o limite de dor de cada um é muito variável, tem pessoas que têm mais dor, menos dor, outras se queixam menos. Suporta mais ou menos. Exatamente. Então, se a pessoa ficou com alguma dificuldade em movimentar algum dos membros que bateu na queda, um braço ou uma perna, se mostrou uma mudança de volume, ficou muito inchado, ou a pessoa começa a mancar ou começa a perder a função do membro, não estica, não dobra, se bateu um cotovelo, um braço. Isso deve ser avaliado melhor, deve ser deslocado até um serviço de emergência, fazer uma avaliação para poder prevenir um dano que pode ser mais grave. Eu já ouvi pessoas contarem, assim, que depois teve danos maiores, porque eu dou teatro para terceira idade. Então, às vezes, vem umas histórias deles assim, né? De que a pessoa caiu, ficou mais quieta, está com muita dor, não, não estou com quase dor, então deita um pouquinho, quem sabe dorme. Isto, depois, teve consequências sérias, porque a pessoa precisava de atendimento e a pessoa dormiu, ficou mais tempo. Isso pode, então, nada de botar para dormir, né, doutora? É, a queda que tem, que bate a cabeça, que é o famoso traumatismo crâniano, ela deve ser melhor observada, principalmente nas primeiras horas após a batida. Ah, ok. Então, essa questão de dormir ou não dormir, tudo depende da intensidade da batida, da altura que essa queda foi, se caiu de uma escadinha, se caiu da própria altura, se caiu de uma escada maior, com mais degraus. Então, a queda de maior altura, geralmente, assusta mais, dificilmente as pessoas ficam em casa. Mas, às vezes, a lesão é maior na queda da própria altura. Exatamente, às vezes, pode causar uma fratura importante, principalmente, o idoso usa, às vezes, muitos remédios, às vezes, usa remédio para prevenção de doenças cardíacas ou para melhora da circulação, que são remédios que podem favorecer um pouquinho, algum grau de sangramento, numa batida, e isso deve ser visto, principalmente, se muda o comportamento. Ficou muito sonolento, vomitou depois da queda, ou ficou mais quieto, né? A dor, às vezes, não é o único parâmetro de gravidade, sim mudança de comportamento e de nível de consciência. E como prevenção, kit primeiro socorro, seja no carro, em casa, o que a gente deve ter? O kit primeiro socorro, ele, na verdade, ele deve conter coisas simples, né? Material para fazer pequenos curativos, né? A gente vai usar gase ali para conferir. Exatamente, gase, ataduras, né? Podem ser bem úteis na questão de ferimentos com sangramento, onde pode ser protegida a área do ferimento. E faz compressão também, né? E fazendo a compressão, claro que devidamente protegida, né? O saco plástico é uma alternativa bem simples, né? Se a pessoa tiver uma luva, seria o ideal, mas realmente isso não é a realidade da maioria das pessoas, terem luva, né? Até pode usar uma própria luva de cozinha, né? Uma luva que usa para proteger o fogão da temperatura, coloca na hora de uma urgência ali, que já é uma barreira, né? Já serve como uma barreira para não ter contato com sangue. Então, ataduras, gases, band-aids, podem ser... Água oxigenada para limpeza? Não, não tem necessidade. A limpeza, o ideal é ser ou com soro fisiológico ou com água corrente mesmo. Ah, soro, tá. Eu acho que não é... Água oxigenada, ela não tem, assim, um benefício maior. É que eu sou antiga, sou do tempo da água oxigenada. É, água oxigenada era muito usada, é verdade. Muito usada, né? Hoje tem esses antissépticos, que são a base de clorexidil, que o antigo mentiolate, que era colorido, do hoje, ele é transparente, que é uma das marcas referentes que tem, que é o clorexidine, né? Aquoso, que é um antisséptico simples de limpeza que pode ser colocado. Nós estamos no final do programa. Só mais uma dica rapidinha, a questão de choque elétrico, que dá muito problema de toca na pessoa que está tendo um choque elétrico. O choque elétrico é um problema, né? A gravidade do choque depende muito da fonte de energia daquela corrente, se é uma tomada simples domiciliar ou se é uma rede de alta tensão, né? Então, pode causar desde uma queimadura local simples, né? Quanto uma parada cardíaca, porque provoca uma arritmia. E o corpo é um condutor de energia. Então, a vítima que sofreu choque, ela vai estar conduzindo energia. O socorrista, ele vai se expor àquele choque se ele tocar na vítima, sem um mecanismo de barreira, como luva, bota de borracha, que vai isolar, né? Ah, ok. E madeira, doutor, de vassoura para mexer na pessoa? O mais importante é tentar cortar a fonte de energia que está causando aquele choque. Então, se é uma rede que pode ser desligada a chave elétrica ou tirada da tomada, se é um eletrodoméstico, né? Como um cortador de grama, por exemplo, que pode ter uma tensão maior, ele deve ser cortada a corrente dele. Isso já é o primeiro socorro. E é claro, se a vítima está num ambiente molhado, conduz melhor energia, então isso vai provocando mais dano ainda. Então, tentar tocar na vítima com um mecanismo de barreira, né? E de preferência cortar a corrente antes. Bom, a gente sabia que não ia dar tempo para tudo, né? A gente, vocês pedindo a doutora volta aqui para a gente conversar mais sobre isso, mas acho que foi um belo programa com muitas informações importantíssimas. Le agradeço muito a presença no programa, ter fechado a sua agenda para nos atender aqui. O pessoal de casa fica muito satisfeito. E vamos terminar de mãos dadas. Me dê sua mão esquerda, porque eu sempre termino o programa assim. De mãos dadas, a gente consegue resolver muito melhor os conflitos e os problemas, né? Muito obrigada a vocês e viva bem, porque a gente merece, né? Muito obrigada. 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 Obrigada.